Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Essa semana vai vir a quarta temporada de Dragonflight e nesse vídeo eu quero trazer um resumão pra vocês de tudo que vocês precisam, de todas as novidades que vão vir com essa temporada pra vocês já chegar ligeirão, sem dúvida nenhuma e vou aproveitar pra falar também sobre o patch que vem logo em seguida que é o 10.2.7, que vai trazer, entre outras coisas o World of Warcraft Remix Mishes of Pandaria vou falar sobre esse evento pra vocês que já tem data, hoje em dia é 16 de maio cara, não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, comenta, dá like isso ajuda a gente demais, bora pro conteúdo! A quarta temporada de Dragonflight vai seguir o mesmo esquema da quarta temporada de Shadowlands ou seja, não tem conteúdo novo, vai ser uma temporada meio que filler em que vai pegar conteúdo antigo em Shadowlands essa temporada foi chamada de Fated e aqui ela vai se chamar de Awakening de inglês porque a tradução é uma temporada desperta quando a gente pega as raids você vai ter de volta as três raids que teve disponível durante Dragonflight ou seja, Câmara dos Encarnados, Abelos e Amildrassil e essas raids, cada uma delas vai estar empoderada em determinadas semanas e esse empoderamento vai fazer com que ela esteja o E-Level atual da temporada fique mais difícil, mas dê também loot equivalente à temporada atual inicialmente eles passaram pra gente que a rotação seria da seguinte maneira você faria primeiro por duas semanas Câmara dos Encarnados, depois duas semanas de Abelos, depois duas semanas de Amildrassil e depois já está tudo aberto na sétima semana mas depois de receber feedback eles mudaram de ideia agora vai ser uma semana, a primeira semana essa semana que a gente for jogar agora é inicial Câmara dos Encarnados, depois já vai ser Abelos, depois já vai ser Amildrassil que vai estar desperta e por fim na quarta semana vai abrir tudo isso tem algumas consequências interessantes positivas ou negativas o interessante é que a galera não curtia muito essa rotação de raid e preferia que ficasse tudo aberto de uma vez e vai estar tudo aberto já na quarta semana só que isso tem uma consequência importante pra aquela galera que queria se aproveitar desse sistema pra conseguir farmar as monterezes de Fazendo Mítico por exemplo, de uma maneira mais fácil porque o que acontece? como a gente vai estar com E-Level muito mais alto agora nessa temporada e a raid, se ela não estiver desperta, ela tem a mesma dificuldade então a gente ficaria muito mais poderoso que as raids e é uma boa oportunidade pra farmar essas montarias só que com essa mudança, que está diferente de Shadowlands a gente vai ter basicamente pra cada raid duas semanas pra fazer isso porque se for pegar o mesmo parâmetro de Shadowlands não tem como você ativar e desativar uma raid de ela estar desperta ela simplesmente fica assim se for a semana que ela tem que ficar e como já na quarta semana todas abrem cada raid vai ter duas semanas pra tentar se aproveitar dela estar mais fácil pra você farmar e é interessante também dizer que em Shadowlands a gente teve afixos pras raids e isso não vai existir na temporada desperta a recompensa que você ganha da raid se você fizer as três raids despertas no normal é uma montaria que vai ter o sistema de daconaria que é essa que está passando na tela se você fizer as três raids no herói que você vai ganhar o título herói desperto e se você fizer qualquer raid dela desperta no mídico você ganha o teleporte portal pra chegar até ela junto com a raid liberada algumas facções também vão ser beneficiadas com buff na aquisição de renome tá dividido assim quando a Câmara dos Encarnados estiver disponível você vai ter aumento de renome com a Expedição Escama do Dragão com os Centauros e com o Scartus Car quando a Berlus estiver disponível vai ter buff para os Nifens, para a Soridorme e para o Sabelion e para o Raph e quando a Mildrassil estiver disponível você vai ter buff de renome para os Guardiões do Sonho e para Valdraken para o Acordo de Valdraken quando chegar na quarta semana e estiver tudo liberado você vai ter buff de renome para todo mundo isso é interessante para quem está atrás dos meta-ativements que surgiram ali nessa temporada porque muitos desses achievements, muitos achievements desse conjunto de achievements tem relação com pegar renome, pegar reputação isso vai ajudar a galera que está mais atrás nessa temporada para tentar pegar esses objetivos além dessa novidade da raid a gente vai ter o sistema de booleons que é em inglês a tradução seria lingote de bronze antigo mas comemos que booleons é bem mais legal que lingote de bronze mas enfim, essa vai ser uma moeda nova que vai dropar ao estilo do que era em Shadowlands os dinars mas está diferente lá em Shadowlands tinha um cap de 3 dinars e era isso e aqui é infinito você vai ganhar um por semana fazendo os chefes despertos da raid desperta não foi revelado para a gente como é que isso vai funcionar se vai ser matar só um se vai ser por sorte se vai ter que matar o último boss se vai matar os 5 primeiros ali para dropar não sabemos a gente sabe que vai ter que fazer a raid pra dropar os lingotes, os booleons e cada semana você vai poder pegar um sendo que o cap aumenta semanalmente então na segunda semana você vai poder pegar dois na terceira, três e por aí vai lembrando que você pode caso você não consiga pegar na primeira semana na segunda, quando tiver o cap de dois pegar os dois já na segunda semana então existe um sistema de catch up para isso com esses booleons ali em Valdraken você vai numa área ali que está na área dos bronzes e vai ter NPCs ali dentro os NPCs centrais vão ter três cada um deles vai te vender todos os itens da raid todos, todos galera todos os itens da raid por dois booleons ou seja, duas semanas você tem um item da raid que pode ser qualquer coisa qualquer coisa que você imaginar tem ali além disso, esses itens de booleons que você conta com esses lingotes eles vão ter um sistema próprio de upgrade que vai do 1 até 12 ou seja, eles começam em level de raid normal mas eles podem ir até o máximo do nível da raid mítica ou seja, os equipamentos que você pode dropar através desses booleons que você pode pegar fazendo, por exemplo, raid normal podem ir até upgrade de mítico eles são muito fortes e se eles forem muito raros vão ter 14 níveis de upgrade quando chegar até a level 535 além disso, matar os chefes na raid ainda vai ter chance de dropar o teu lendário mas se você já tem o teu lendário você pode gastar dois booleons que é o equivalente ao equipamento para upar ele para a season atual vai ter um item nesses NPCs que vai fazer isso mas tem mais NPCs nessa área você vai ter um NPC que vai vender todos os mogs, os transmogs da raid então se você só quer transmog você pode fazer ali a raid pegar a raid desperta, né pegar os teus booleons e gastar um booleon para pegar qualquer mog que você quiser dar raid além disso, também você consegue comprar aquela montaria lá da temporada feita de Shadowlands que é o Gigglesworth você consegue comprar com três booleons com três lingotes antigos de bronze também vai ter um NPC ali que vai ser daquele Ativement que é o Mestre que é um tipo de Ativement que você conquista quando você faz um desses três objetivos ou mata o último boss da raid ou pega o KSM, Mythica+, ou chega a Challenger 2 no PVP e quando você faz isso você ganha um tier que você consegue um token que você consegue trocar por um tier 7 de level máximo no NPC que está ali e além disso tem um outro NPC que está ali também que ele vai poder trocar com você os tokens que vão dropar dos últimos chefes de cada uma das raids disponíveis na dificuldade desperta que também vai poder fazer você escolher um tier 7 mas aí claro que o tier 7 vai ser do nível do token do chefe que você matou na raid se for um chefe normal vai ser um token para tier normal se for heróico, heróico e mítico, mítico lembrando que os tier 7 eles foram votados pela galera então vai ser aqueles mais votados vão ser repetidos do que a gente já teve aqui em Dragonflight e que além disso você vai já começar na primeira semana com uma carga do seu catalisador e cada semana você vai pegar mais uma carga então fica a dica se você tem cargas agora no catalisador em Dragonflight não adianta você ficar guardando aproveita porque se você transforma um item seu pelo catalisador você ganha um mog a aparência então aproveita para farmar mog se você tiver ali cargas o seu catalisador sobrando com personagens ali talvez o grande brilho dessa temporada seja justamente a mítica mais vão ter mudanças importantes nas míticas mais principalmente no esqueleto de masmoura que eu vou passar para vocês antes de qualquer coisa toda temporada que vem nova do hoje a gente fica pô preciso fazer uma chave mais 20 para pegar uma chave mais 10 fazer uma mais 25 fazer o mais alto possível não adianta já vou adiantar isso para vocês eles revelaram que as chaves vão ser todas resetadas para mais 2 porque eles vão mudar a questão da dificuldade das chaves então todo mundo vai começar com uma mais 2 não adianta você fazer uma chave mais 1 trilhão e 400 que você vai vir com uma mais 2 vão retornar nessa temporada as 8 masmorras de Dragonflight originais tirando as megas masmorras ou seja a gente vai ter Poços da Vida Rubi Câmara Lazuli Algetar Noquid Uldaman Corumbaya Salões da Infusão e Neutauros e as recompensas é o que a gente já está acostumado KSM vai dar para a gente essa montanha que está passando que é a mais bonita delas mas novamente é uma montanha de chão que não é de da conaria vai ter o título O Dracônio que vai envolver conseguir o Conquistador da Pedra-Chave que é 1500 de ponto os portais se você fizer masmorra todas no tempo mais 10 você vai conseguir eles das DGs e você vai conseguir o título O Herói Dracônico caso você chegue no top 0.1% de quem faz Mítica Mais um desafio bem difícil e você pode ter ouvido e falado Pô Bibus quem fizer masmorra mais 10 vai ganhar portal não é mais 20 pois é galera é exatamente isso porque vai ter uma mudança no esqueleto das masmorras antes é importante você entender que todo o E-Level nessa temporada vai aumentar em 39 com relação ao E-Level que era da Season 3 e a DG Normal não vai mudar nada ela vai continuar sendo a DG Normal ela vai doprar o brasão do Dragonetinho e vai dar Gear Explorador 3 barra 8 equivalente a 460 de level na temporada 4 uma DG Heroica vai mudar bastante coisa a masmorra Heroica agora ela vai equivaler a uma Mítica Zero você vai continuar fazendo ela entrando ali no localizador mas agora a dificuldade e o drop dela vai ser uma Mítica Zero tanto é que vai dropar além do brasão do Dragonetinho item veterano 4 barra 8 que equivale a 476 de level e no grande cofre vai te dar um item campeão 489 já a Mítica Zero ela vai assumir que seria o papel de uma Mítica do mais 2 ao mais 10 ou seja ele equivale em dificuldade a uma mais 10 e também na recompensa dropando na masmorra campeão 493 de level e pode te dar no vault um item de level 506 1 barra 8 herói um item equivalente a raid heróica no grande cofre você fazer Mítica Zero agora ou seja o que muda é que para o jogador que não curte Mítica Mais quer fazer uma masmorra sem tempo na boa vai ter uma dificuldade maior para você fazer e além disso você vai conseguir recompensas melhores com isso para quem faz Mítica Mais não vai mudar nada porque a partir da mais 2 no sistema da temporada 4 vai ser o que era uma mais 11 em diante ou seja uma mais 11 aqui vai uma mais 11 uma Mítica mais 5 uma mais 15 e uma mais 10 uma mais 20 por isso que eu falei para vocês que com uma mais 10 você obtém os portais porque as recompensas elas ficaram do mesmo jeito você ainda vai precisar de 2 mil pontos de pontuação para chegar ao KSM só que você vai conseguir chegar a 2 mil pontos agora fazendo o que era uma mais 5 claro que não é só uma mais 5 varia né mas em geral fazendo uma mais 5 no tirânico e no fortificado então as recompensas é exatamente a mesma coisa para o jogador que faz o Mítica mais esse sistema quase que não muda nada tem algumas coisas que mudam que eu vou explicar para vocês agora que é os afixos de Mítica mais na mais 2 aparece os primeiros que é o fortificado e o tirânico na mais 5 o segundo afixo que seria sei lá o enranizador e o incorpóreo e numa mais 10 só numa mais 10 que vale uma mais 20 hoje aparece o terceiro afixo que pode ser por exemplo estirassante ou o terrível booster encorajadora só que isso é legal o maior drop que você consegue pegar de loot de uma masmorra equivale a uma mais 9 que vai te dar um herói 2 barra 8 e level 509 então melhor loot possível de drop da masmorra você nem precisa chegar na mais 10 e já o com relação ao grande cofre uma mais 8 e uma mais 9 vai dar para você um item mito que equivale ao drop de uma raid mítica 1 barra 4 e level 519 e apesar de uma mais 10 dar sim um loot melhor que vai ser 522 mito 2 barra 4 você pode só fazer uma mais 8 uma mais 9 porque a única coisa que muda é que vai ter um upgrade a mais com o brasão do aspecto então você fazer uma mais 8 uma mais 9 já vai te compensar o suficiente o que você precisa ou seja para você pegar o melhor tipo de loot possível da sua mitica mais se você só se importa com loot você nem precisa ver bolsa e ver encorajadora na tua vida de mítica mais maravilhoso outra coisa que também muda um pouquinho é com relação aos brasões os brasões que nem eu falei você vai continuar pegando o brasão do dragonetinho fazendo com todo o mundial ou as dgs heróico normal e a partir da mítica 0 vai assumir os dracos da mítica mais mais 2 a mais 5 o brasão da serp e da mais 6 em diante o brasão do aspecto também vai ter uma diferença que você vai ganhar um bônus de pedras volantes caso você consiga terminar uma masmorra mítica mais e você não ganhar nada de o isso vai fazer com que valha a pena para algumas pessoas terminar uma masmorra mesmo fazer uma masmorra mesmo que ela não te dê o você vai ganhar uma não te dê pontuação você vai ganhar um bônus ali de pedras volantes basicamente esse é o novo esqueleto de masmorra para vocês e essa não é a única mudança com relação a masmorra a gente teve também rebalanceamento e retrabalho de diversas masmorras míticas mais eu tenho um vídeo que eu explico coisinha por coisinha habilidade mob tudo que mudou se você está interessado em ver mudança por mudança vai no minuto 1258 desse vídeo que vai estar aqui num comentário fixado nesse vídeo que você consegue ver todos os pormenores nesse vídeo como eu já falei disso eu vou só fazer um highlight aqui das principais mudanças o que é mais impactante com relação as masmorras que vai acontecer nessa temporada e uma delas é o checkpoint quando você mata aquele sapão em salões da infusão então acabou aquela sofrência de correr no começo da masmorra pegar o atalho você matou o sapão você já vai nascer ali o último chefe também de câmera azul ele mudou bastante ele não tem mais aquela mecânica que faz você um miasma que faz você ficar mais lento quanto mais você se movimentar não tem nada disso só que em contra a partida um dos cristais que ele vai cuspir lá vai dar dano em área para o healer curar e você tem que matar esse cristal rápido para acabar o dano em área lembrando que se os cristais estourarem você não mata eles a tempo você vai tomar dano e isso continua a mesma coisa o chefe também o último chefe de salões da infusão também agora ele não vai mais transitar de acordo com a raiva dele mas sim com a porcentagem de vida então ele só vai transitar uma vez durante toda a luta uma grande qualidade de vida com relação as semanas de tirânico as correntes lá de neutaros não vão mais dar dano e não vão poder ser usadas várias vezes ela vai ser poder usada só uma vez por menos do grupo e vai stunar os mobs que estão ali e aumentar o dano que eles recebem por 5 segundos foi extremamente nerfado as correntes os vikings de Udamã tiveram também um retrabalho com relação ao dano em área que eles dão no barco apareceu vários nerfs eu até achei que se eu der for uma habilidade que já era fraca mas na verdade galera o que aconteceu foi o seguinte eles escalaram o dano dessa habilidade com relação ao nível da chave antes não era assim então essa habilidade está dando muito dano muito dano e para poder contrabalancear isso agora eles tiveram que nerfar várias vezes mas se prepara para uma luta dos vikings um pouquinho mais difícil ali no Udamã o Corumbaya também teve uma mudança muito importante com relação aos dotes aos blitz que ele dava vários blitz dotes foram removidos inclusive ali na área dos caçadores que vai estar mais fácil e além disso a mecânica de murchamento que era a principal mecânica dos Hades dessa masmorra que várias habilidades de vários Hades te davam essa mecânica ela foi mudada ela basicamente só os Hades daquela parte da bifurcação depois que você mata o primeiro boss lá de Corumbaya vão fazer isso e em contrapartida ela não vai mais estacar esse burchamento mas toda vez que for lançar na galera vai dar muito dano isso fez com que talvez eu não sei posso falar um besteira mas talvez tenham conseguido balancear um pouquinho melhor entre você na esquerda e na direita depois do primeiro boss pode ser que mude a estratégia isso possa mudar porque está um pouquinho mais difícil de fazer a ala da direita e um pouquinho mais fácil de fazer a ala da esquerda além disso teve diversas mudanças de habilidades de Hades que eu não vou falar aqui mas vai lá no vídeo que eu citei para vocês que tem tudo lá a Raid também teve alguns nerfs para o Neutaron e para a Razaghet foram dois chefes nerfados significativamente com relação ao conteúdo mundial essa é uma temporada que te oferece muito pouco você vai ter uma quest no teu hub central ali de Valdraken que cada semana vai alternar entre você fazer quests que ajudam as Ilhas Dracônicas as Cavernas de Zaralec ou o Sonho Esmeralda e por exemplo se tiver disponível a das Ilhas Dracônicas vai envolver você fazer a Bastilha vai envolver você fazer o Banquete e fazer uma grande caçada você completa essa quest e como recompensa você vai ter um equipamento nível campeão que é interessante principalmente para quem é mais casual e você além disso vai pegar assim a tua centelha que vai ser uma por semana e que é o que vai te permitir fazer equipamentos do level atual através das suas profissões então pessoal que atua com profissão essa vai ser a quest para você pegar as tuas centelhas com relação ao PVP essa Season traz o que toda Season traz para vocês vai ser resetado os ranks para vocês obterem vai ter novo nível de level de gear para vocês pegarem novas montarias seja através das montarias viciosas que você ganha pontos completando RBG ou Arena ranqueada e vai ter claro a montaria de você chegar ao Gladiador como sempre tem você também vai poder pegar títulos como por exemplo a Lenda Dracônica que é o 0.1% ali no PVP do Solo Shuffle entre outras coisas teremos também a Copa de Nortonara de Draconaria que vai abrir dia 30 de abril vai até 14 de maio com 12 corridas novas tivemos também algumas alterações de classe principalmente focada nos healers eles nerfaram os healers considerados meta só que o Xamã está fazendo ali para tentar trazer os healers que estavam mais atrás nisso mas isso aqui galera é bem mais focado em raid talvez até por isso que o Xamã esteja ali embora não ache justo mas basicamente é o seguinte com relação ao Druid a restauração toda a cura foi reduzida em 5% com relação ao Tecelão da Neva os Monkeys Healers tiveram toda a cura reduzida em 13% mas aqui tem um detalhe a cura reduzida é a cura gerada através das habilidades de cast então para a build de Mythica Mais focada em dar dano e curar ao mesmo tempo basicamente a cura não foi reduzida esse é um nerf para raid que faz sentido então tem essa coisa legal para os mischilvers que estão preocupados de pô botar pior em Mythica Mais vai afetar muito pouco em Mythica Mais os disciplinas também foram mudados com foco total em raid a cura da expiação agora vai reproduzir 35% do dano gerado antes era 40% então nerf de 5% e a cura da expiação vai aumentar em 70% fora de raid então para balancear o que você perderia em Mythica Mais vai ter um buff para Mythica Mais então novamente uma alteração focada em raid e o Xamã teve toda a cura reduzida em 5% isso foi o que me deixou mais sem entender mas novamente eles estão fazendo esse rebalanceamento focando em raid e com isso tentando fazer os Evokers preservação os paladinos sagrados e os sacerdotes sagrados subirem um pouquinho no método tentando balancear as coisas coitado do Xabã também tivemos o anúncio da data do patch 10.2.7 o Dark Heart que é o patch que vem com o remix de Mystics of Pandaria que é algo novo se você não sabe o que é isso eu não vou explicar nesse vídeo mas temos também um vídeo que eu falo certinho tudo sobre esse evento e está sensacional vale a pena você conferir basicamente você vai ter agora dia 23 a quarta temporada e eu achei que ia demorar um mês para vir o patch 10.2.7 mas vem antes o patch 10.2.7 vai vir no dia 7 de maio e no dia 16 de maio um pouquinho depois vem o remix Mystics of Pandaria porque esse patch não traz só o remix ele vai trazer também as histórias que vão ligar Dragonflight a nova expansão War Within além disso você vai ter as armas de herança dos Trolls e dos Drainets e novas coisas de cabelo para o cutireno mas claro que a grande atração é o remix é o Time Running Pandamonio seja lá como você quer chamar os dois não me servem e cara de verdade eu testei eu falei isso numa live eu geralmente galera eu não curto jogar PTR não eu jogo porque é meu trabalho preciso testar e trazer a informação para vocês mas eu não gosto de jogar PTR eu me sinto perdendo tempo lá pela primeira vez desde que eu vou no PTR jogar eu tive uma sensação gostosa eu queria jogar PTR eu falava cara não vou perder tempo já fiz as filmagens não preciso ficar fazendo lá porque cara depois eu vim no Reteiro vou querer fazer no Reteiro mas me dava vontade do PTR de tão que eu gostei do modo então cara eu falei isso no vídeo para mim é revolucionário o que eles estão fazendo com esse Myths of Pandaria Pandamonio e se você está querendo upar um char não upa agora espera cara espera vir Myths of Pandaria o remix e upa lá porque além de você ganhar os teus outs pegar a level com os teus outs você vai estar ganhando mog, montaria brinquedo enfim uma penca de coisa fazendo o teu level que está muito bom cara está bom mesmo e é isso aí galera tamo junto sempre até uma próxima